Olha, até o dia 10 de fevereiro, aqui em Aracaju, acontece a Exposição Internacional de Artesanato e Decoração, Nações e Artes. São produtos de 15 países que trazem informações sobre a cultura e tradições. A repórter Cris Silva vai dar mais detalhes ao vivo agora. Olá Cris, boa noite pra você. Boa noite, Gilvan, boa noite a todos. Aqui a entrada é gratuita e os visitantes vão poder conferir riquezas e de cultura também de vários objetos, como por exemplo, do país do Marrocos. Aqui tem o Marrocos, o estande do Marrocos com almofadas, tem muitas almofadas e diversidades. É claro que também tem o Brasil aqui na exposição, que o Brasil traz bijuterias e também pedras preciosas. Além desses objetos do Brasil, tem também o estande do Chile, que traz flores artesanais. Tem vários objetos por aqui. Quem traz as informações pra gente neste momento é a Ana Cláudia Guimarães, a quem agradeço a participação. Ana, muito boa noite pra você. Conta pra o nosso telespectador o que é que eles vão esperar, o que é que eles vão encontrar ao chegar aqui. Oi, boa noite a todos. Então, é sempre um privilégio muito grande estar aqui em Aracaju, nessa cidade maravilhosa. E apesar de ser nossa quinta edição, é sempre como se fosse a primeira vez. Então, cada expositor tem um carinho muito grande de trazer o que há de melhor pra esse povo lindo. E esse ano podia ser diferente. Então, traz uma enorme variedade de produtos. A Turquia vem trazendo lindas taças bordadas a ouro, a indonesa, produtos de madeira talhada a mão, roupas e dianas. E vai aí sem perder de vista. E temos também os Estados Unidos conosco este ano, com lindos produtos que vai deixar muito marmanjo louco. Esses produtos estão à venda aqui na exposição? Sim, sim, estão à venda, à disposição, com preço acessível pra todos. Não percam tempo, gente. Então, vamos fazer um convite aí pro nosso telespectador dar uma passadinha aqui pra conhecer a cultura desses países. Isso, vamos estar aqui até o dia 10 de fevereiro, no Shopping Jardins. Estamos esperando vocês aqui mais uma vez. É uma viagem sem precisar pegar o avião. Isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Então, tá feito o convite. A exposição está acontecendo até o dia 10 de fevereiro, aqui no Shopping Jardins. Gilvan. Muito bem, Cris. Muito obrigado, uma boa noite pra você.